É de fragrâncias frescas e herbais que você gosta? Então o vídeo de hoje é pra você. A gente vai falar da linha que tem os frascos mais legais do Boticário, a linha Arbo. Então já deixa o seu like e vem comigo! Olá, pessoa cheirosa! Tudo beleza? Seja bem-vinda ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje eu trouxe pra vocês todos os perfumes da linha Arbo. Essa deliciosa linha de perfumes frescos e herbais que existe desde 2002 e faz muito sucesso porque ela combina demais com o clima brasileiro. Mas antes de começar a nossa listinha, eu quero convidar você pra me seguir lá no Fragrance Express, no Instagram. Por quê? Além de eu estar postando conteúdo exclusivo, eu vou começar a postar algumas ofertas e promoções de perfumes com desconto. Além disso, os perfumes que eu vou falar aqui agora, você pode comprar eles em decante. Inclusive eu tô fazendo um kit especial com as quatro fragrâncias da linha Arbo que eu vou falar, por apenas R$40. Bem legal, né? Então me segue lá e manda um direct se você estiver interessado. A linha Arbo é uma linha de fragrâncias do tipo Fougé que se propõe a utilização em momentos de descontração, em ambiente aberto, em altas temperaturas e principalmente durante o dia. É uma proposta bem parecida com a da linha Kayak da Natura, embora as fragrâncias de ambas as linhas não costumem competir muito entre si. O que você não deve esperar da linha Arbo? Grande performance. São perfumes que não têm grande fixação, não têm grande projeção e não são perfumes mais adequados para um uso mais formal, mais elegante, quando você vai colocar uma camisa de botão ou terno. Embora a linha Arbo tenha uma versatilidade muito grande, não é o tipo de fragrância mais adequada para o uso social, profissional ou até mesmo para um encontro romântico ou para sair à noite para a balada. Tá ok? A primeira fragrância da linha é o Arbo tradicional, que foi lançado há 17 anos atrás. Ele tem uma nota bem simples de entender. É um perfume verde. Se você me perguntasse há alguns dias atrás, eu diria que ele simplesmente tem cheiro de mato. Só que há algumas semanas atrás eu conheci esse perfume aqui, o Ecos Mate Verde da Natura. E por conta dele eu tive que rever os meus conceitos sobre cheiro de mato. Isso aqui realmente é cheiro de mato. Aliás, vou fazer a resenha dele muito em breve. Então já se inscreve aí no canal e ativa as notificações para você não perder. Mas enfim, eu acabei revendo os meus conceitos sobre o aroma do Arbo. Ele não tem o cheiro de mato. Ele tem um cheiro verde que tem mais um pouquinho de sofisticação por conta da sálvia, da artemísia e do hortelã. Eu diria que ele tem um cheirinho de horta. Sabe quando você vai na feira e passa na frente da barraca de hortaliça, que tem aquele tanto de tempero verde e aquele cheiro fresco? É basicamente a isso daqui que o Arbo tradicional remete. O problema é que esse acorde herbal só dura metade da vida da fragrância. O que sobra da metade da vida do perfume para o final é essa base amadeirada que envolve musk, sândalo e musgo de carvalho. Essa base que apesar de ser algo bem simples e genérico, dá uma longa duração à fragrância. Por isso que o Arbo é considerado até hoje o perfume com a melhor fixação da linha Arbo. Enfim, é uma fragrância bem simples, mas que realmente faz muito sucesso. Tem muitos fãs. Não é à toa que ela está aí há 17 anos no mercado, não é verdade? Inclusive, o Arbo fez tanto sucesso que o Boticário chegou a lançar uma versão feminina, que infelizmente já foi descontinuada tem alguns anos, deixando mais um monte de gente órfão dessa fragrância. O curioso é que apesar desse sucesso, só em 2015 surgiu o primeiro flunker da linha Arbo. É o Arbo Liberté. Um fugeiro aquático com essa embalagem em degradê lindíssima. A proposta do Arbo Liberté é promover o encontro das notas verdes do Arbo tradicional com o cheiro que você encontra quando você vai numa cachoeira. Um acorde aquoso misturado com um herbal, como a água que você encontra em volta das matas de uma cachoeira. E o acorde aquático dessa fragrância é realmente muito delicioso. Inclusive, ele é muito parecido com um primo recém-nascido, o Eudora H. Aqua, que foi lançado recentemente, e já tem vídeo aí no canal. Eu fiz um teste cego dessas duas fragrâncias na fita olfativa, e pra ser bem honesto, pra um olfato destreinado é até um pouco difícil você diferenciar qual é qual depois de um certo tempo. Mas enfim, o Arbo Liberté é um excelente perfume que preserva o DNA da linha Arbo e traz mais riqueza à fragrância graças a esse delicioso acorde aquático. O desempenho dele é um pouquinho inferior ao do Arbo tradicional, mas como os acordes dele se mantêm mais ou menos da mesma forma do começo ao final do perfume, eu considero que o desempenho dele é um pouquinho melhor. E no final de 2019, a linha Arbo ganhou o Arbo Reserva. Finalmente, a linha Arbo ganhou um perfume com um acorde realmente amadeirado. Sim, o Arbo Reserva é um fujero amadeirado que abre com um cítrico delicioso que combina um acorde de lavanda e bergamota. E depois ele evolui pra um acorde amadeirado que remete literalmente à brisa úmida de uma floresta tropical. É como se você estivesse fazendo uma trilha em plena Mata Atlântica. O Boticário criou um acorde chamado Gota de Orvalho, que ele traz um aspecto úmido e até um certo frescor ao amadeirado dessa fragrância. Com relação ao desempenho do Arbo Reserva, ele é bem compatível com a proposta da linha. O problema é que por ser um perfume amadeirado, as pessoas já esperam bem mais desse tipo de fragrância. E pra piorar a situação, por algum motivo, o acorde do Arbo Reserva é um acorde que causa fadiga olfativa muito rápido. É aquele tipo de perfume que depois das duas primeiras horas, pra você sentir ele, você tem que aproximar o nariz muito perto da pele. É aquele tipo de perfume que tá lá, mas você não vai sentir ele. E por isso, as pessoas acabam dizendo que ele tem um desempenho um pouquinho pior do que o que ele realmente tem. Apesar de no quesito desempenho ele realmente ser o mais fraco dos três, no quesito aroma, eu acho que ele é o mais bem construído. Até porque lá na base do perfume, ele tem uma notinha de camurça bem discreta. E camurça sempre vai bem, né? E do Arbo Ocean, Alisson? Você não vai falar nada? Não, não vou não. Pra começar, que o Arbo Ocean nem é Arbo nem é Ocean. Eu já falei disso na resenha, que tá aí no card pra vocês darem uma olhada. O Arbo Ocean é uma fragrância deliciosa? Com certeza. Mas não faz sentido ele ser chamado de Arbo. Além dele não ter as notas herbais da linha, ele também não tem essas notas oceânicas que ele diz ter. E pra piorar a situação, esse daqui tem o desempenho mais sem vergonha dos perfumes dessa linha. Ele não dura nem quatro horas na pele. O que é uma pena, porque no quesito fragrância, ele é o meu perfume favorito dos quatro. Ele tem um cheirinho de soda limonada que é delicioso. Resumindo a linha Arbo. O Arbo tradicional é aquele perfume que vai te levar pra dar um passeio na horta do sítio. O Arbo Liberté é o perfume que vai te levar pra dar um mergulho de cachoeira. O Arbo Reserva é o perfume que vai te levar pra um passeio no bosque depois de uma chuva. E o Arbo Ocean diz que vai te levar pra dar um mergulho no mar, mas na verdade ele te joga dentro de uma deliciosa garrafa de soda limonada. Enfim, quatro fragrâncias frescas herbais, super deliciosas, excelentes agora, porque a gente tá entrando na primavera e depois do verão. Mas são perfumes que infelizmente não apresentam uma das melhores em relação ao custo-benefício. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí pra mim nos comentários qual o seu Arbo favorito. Eles têm um bom desempenho na sua pele? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. E deixa um like nesse vídeo se você gosta desse formato, pra eu poder trazer mais desse tipo de especial pra vocês. E se inscreve aí no canal, pô. Não custa nada. Além disso, você vai ficar sempre por dentro dos vídeos que saem aqui toda semana. Combinado? Mais uma vez, muito obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.